No primeiro dia do feirão de emprego, a agência do trabalhador estava assim, lotada. Os candidatos a uma vaga recebiam uma senha na recepção e passavam por uma triagem. O atendimento começou bem cedo, às sete da manhã. Ao todo, são 350 vagas para 75 funções. Se estende até às duas horas da tarde a distribuição de senhas, mas o atendimento passa do horário. Assim que tiver gente para atender, a gente vai estar atendendo. A gente estava com uma baixa procura de trabalhadores na agência e essa empresa também estava com um pouco a baixa procura de contratação. Então, a gente uniu os esforços para mobilizar, para fazer essa ação, para você ver que deu um ótimo resultado dos trabalhadores que estão vindo até a agência e isso vai dar contratação. É o meu primeiro emprego, eu vim buscar uma oportunidade aqui. Me falaram que aqui tem várias propostas de emprego, que estão chamando, que abriu novas vagas e eu vim aqui tentar a sorte. O Leonardo é profissional de enfermagem e vem em busca do segundo emprego na área. Isso é uma importância para a nossa... é também para evitar essa vulnerabilidade de renda aí. Isso é uma importante isso. É muito importante, tendo em vista hoje a dificuldade na cidade do público de conseguir a vaga de emprego. Muitos empregados, né, da crise que sucedeu nos últimos anos. Então, é muito importante essa atitude, essa iniciativa do público-privado. O agência do trabalhador faz um filtro para nós, né, já tem o cadastro aqui e também usamos a estrutura deles. É uma parceria muito boa e nos traz bons resultados. Então, a gente tem uma expectativa muito boa de preencher muitas vagas nesse período, mas com certeza ainda tem algumas que a gente vai estar procurando ainda. A gente não pede experiência, sim, vontade de trabalhar, querer trabalhar na empresa, que hoje é a quinta maior empresa do Brasil, oportunidades muitas dentro da empresa. É ter vontade mesmo, querer trabalhar conosco aí. E para quem não tem capacitação, a agência do trabalhador, em parceria com o Senac e Sindhotéis, oferece treinamento com cursos de qualificação. Esta semana começou o treinamento de assistente financeiro e a procura foi grande. Para me atualizar e estar também aprendendo, assim, uma outra função, né, assim, que seria mais na área de finanças e para poder me recolocar também no mercado de trabalho. O serviço de trabalho para a minha construção civil, na minha, já não consigo mais, né, também pelo fato de, é, problema de saúde, certo? Então, por isso que eu procurei isso aí, estou tentando me professorar mais, já me inscrevi para o Enem também de novembro e quero seguir essa, estou animado, não posso desanimar, né, vamos lá. Ele é um curso que é muito prático e que vai ingressar para a pessoa que quer ingressar no mercado de trabalho. É o assistente financeiro, né, é um curso completo, ele ocorre todas as manhãs e iniciou agora e termina em outubro. E depois inicia uma nova turma, todos, totalmente gratuito. Vai estar trabalhando depois, na sequência, em empresas de contabilidade ou administrativos, porque ele tem toda a base do assistente financeiro.